A minha galinha, bonitinha, menina. Essa é a minha menina, veio lá de Itapeva no dia 2 de setembro, aí está, japoneira sedosa. Menina bonita, bonitinha, menina, fala com o público aí, menina, fala, o que você tem a dizer aí? Diga alguma coisa, isso, diga para os seus colegas, que você está aqui, botando. Olha lá os ovos dela lá, tem dois dela lá, e dois da irmã dela. E aí, menina, fala comigo, o que você tem a dizer aí? Olha lá, olha o ninho dela aí, está aí o ninho. Tá lá a raçãozinha dela lá, verdurinha, ela está aí em cima aí disso aí. Então, vamos fazer ela descer aí, né? E apagar a luz aí, que ela está apanhada com a luz. E aí, menina. Tchau.